Fala pessoal, tudo bem? Rafael da X da Clique. Hoje a gente vai ver como ler arquivos no formato xlsb, como esse formato aqui que eu acabei de salvar, que é o arquivo exemplo de sempre. Em vez de ser xlsx, xlsb. Muitas empresas salvam o arquivo nesse formato por causa da compactação, ele não tem o formato xml e também não tem o formato do Excel antigo, então ele perde algumas compatibilidades com outros sistemas variados por causa do seu formato, que tira todas essas tags na hora de salvar. Para você integrar ele com o Clique Sense, como é que você vai fazer? O Clique Sense não tem o driver para descompactar esse arquivo e ler ele. Então a gente vai ter que usar o driver do Microsoft Office. Aquele driver que o Office instala automaticamente, quando você instala ele, ele já instala o driver de Excel. Então você vai vir aqui no ODBC e vai criar ou utilizar uma dessas conexões que tem o driver do Microsoft Excel. Excel, ele descompacta, xlsx, xlsb. Então no caso eu tenho aqui as minhas conexões, geralmente o Office cria uma conexão Excel File, já até deletei aqui, mas vou criar de novo caso você não tenha nenhuma conexão. Você vem em adicionar, aqui ó, Microsoft Excel Driver, clique em concluir e dá um nome para a sua conexão. Vou colocar Excel Files, tudo bem? Ok, ok, beleza. Aqui no Clique Sense, criar nova conexão, ODBC, aí você pega DNS de usuário, 64 bits, Excel Files, que é a conexão que eu acabei de criar, vou dar um criar, ele vai criar a conexão ODBC, criou, beleza. Agora o que você tem que fazer é pegar o caminho onde está o seu arquivo final B, né? Então vou vir aqui, ó, caminho onde está o final B, esse caminho aqui, que é onde eu salvo meus arquivos, aí você vem na sua conexão ODBC, Excel Files e aponta um diretório aqui. Então seleciona a pasta, aí pode selecionar qualquer arquivo que tem aqui dentro, tá? Não importa muito o arquivo, você vai poder mudar depois na conexão. Dá um OK, dá um OK, bom, conexão salva. Você vem aqui no seu Clique Sense, aperta no F5 para ele atualizar o arquivo, para dar tempo da conexão do Windows e conversar com a conexão do Clique, tá bom? E agora você vem na sua conexão Excel Files. Então, dá um EX aqui, está carregando a conexão. Carregou a conexão, aí você vem aqui no parâmetro, né, do selecionar dados do ODBC, ele vai te abrir aqui, ó, o caminho onde está o banco de dados, né? Ele abriu aqui a primeira pasta, tá? Que é a que você direcionou lá, mas você pode estar alterando aqui para qualquer pasta do banco de dados que tenha lá. No caso, a XLSB é o exemplo, né? Aqui, ó, exemplo, XLSB. Você seleciona ela, e aqui dentro você tem os dados para você poder consumir, tá? No caso aqui, eu vou consumir a planilha de vendas. OK, inserir script. Deixa eu carregar aqui. Está carregando os metadados no ODBC. E dá um inserir script. Beleza, script inserido. Observe que você vai sempre utilizar a libconnect2, né, Excel Files, porém, o caminho do banco de dados você consegue definir pelo from aqui do select, tá? Observe que virou um comando SQL, que depois o click consome com load, tá? A função está um pouco diferente, porque ele precisa do driver da Microsoft para poder consumir o arquivo no formato XLSB, tá bom? Então, ele primeiro faz uma query contra esse arquivo aqui, como se ele fosse um banco de dados, né? Então, você tem aqui o caminho da fonte de dados, ponto, a tabela, tá? No caso, vendas, cifrão. E depois você tem os campos aqui do select, que passa depois para o load, e você pode tratar normal, tá? E quando você der a carga de arquivos, ele vai executar a carga normalmente, tá? A diferença é só o ODBC mesmo. Ele vai passar pelo ODBC para depois passar pelo click, em vez de ter essa ligação direta. Mas é só isso. Você vai conseguir trabalhar com os dados normalmente, tá bom? Bom, pessoal, a dica foi essa. Espero ter ajudado aí. Espero ter esclarecido as dúvidas. Desejo a todos vocês muito sucesso e até o próximo vídeo. Valeu!